E aí, pessoal, bom dia, aqui é a Metalberry, bem-vindo de volta à nossa fazendinha aqui de Stardew Valley. Bora ver aqui o relatório do tempo para o amanhã, amanhã vai estar ensolarado. Ops, cliquei no relatório de novo. E hoje nós estamos com... Ah, estamos sem sorte para variar, né? E temos mais uma dica aqui, que é a temporada de Salmonberry. Por todo o campo, os arbustos estão cheios de frutinhas saborosas e elas são grátis para que você pegue. Coletá-las é uma ótima maneira de ganhar um dinheiro extra. Então, bora fazer isso aí. Uma coisa que eu queria fazer, galera, também, pegar um pouco dessa pedra. Pegar... Ok, isso aqui eu já tenho para poder fazer o bundle da comunidade. Ok, o quartzo. Peraí, quartzo... Não, eu quero pegar um quartzo. Já vou deixar esse aqui. E... Acho que é só. Vou guardar essas outras coisas aí. Por que é que eu vou fazer... Ah, e outra coisa. Eu quero pegar madeira e vou fazer outro baú lá fora. É... Uma coisa que eu definitivamente preciso fazer. Opa, bora coletar aqui Blue Jazz e Green Bean. Para ver o que a gente tem de novidade aqui. Eu vi que você esteve explorando a mina antiga. Você tem o espírito de aventureiro e isso eu consigo dizer. Tipo, olhando para você, eu consigo dizer isso. Se você conseguir matar 10 slimes, você vai ganhar o seu lugar na minha guilda de aventureiros. Tenha cuidado, Marlon. Então, a gente precisa matar 10 slimes, senão é muita coisa. Tem outra carta aqui. Olá, querido. Eu sei que você acabou de começar como jardinheiro. Jardineiro, desculpa. Mas eu queria te dar uma pequena dica. A maioria das plantações apenas crescem em uma temporada. Quando o verão chega, as suas plantações de primavera vão morrer. Então, planeje. A Evelyn aí dando umas dicas para a gente. Bom, bora regar aqui nossas plantinhas, né? Muita coisa para a gente regar e muita coisa para a gente colher também. Olha aqui. A gente tem a Parnsnip. E ali é um bocado de batata para a gente colher. Hoje, eu gostaria de comprar um bocado de sementes diferentes. Diferentes, não. É, diferentes, né? Eu acho que seria interessante eu ter pelo menos um de cada. Um de cada item. E outra coisa. Outra coisa que eu deveria pegar é o bundle da comunidade. Estou regando sem ter plantado nada. Eu tenho mais alguma semente? Não. Tá. Bora vender isso aqui. Ah, e uma coisa que eu definitivamente preciso. É de um furnace e outro chest. Tá, o quarto eu vou deixar aqui. Eu poderia fazer dessas sementes, mas definitivamente eu não vou fazer, porque isso aqui precisa... São os quatro itens que eu preciso para o centro da comunidade. E a cerca eu poderia fazer, mas eu vou deixar isso para depois. Então, bora colocar aqui nossa furnace, nosso forno. E um outro baú aqui fora também, para facilitar a minha vida. Na verdade, eu vou colocar ele aqui. Eu não quero colocar ele aqui, porque nesses dois pedacinhos aqui, evita que eu saia. Eu vou ter que dar uma volta maior para chegar nesse esquema. Eu estou achando que eu vou ter que tirar essa planta daqui, viu, galera? Porque... Tudo bem que ela está me rendendo bastante coisa. Ok, eu estou conversando, batendo papo, eu não deveria estar fazendo isso, não. Ok, focos. Bora lá no centro da comunidade. Bora... Ah, e outra coisa. Já reguei tudo o que eu devia. Bora guardar isso. Vou guardar a enxada. Vou guardar... Deixa eu já guardar aqui a batata. Essa Blue Jazz, eu vou guardar. A Parsnip, o Green Bean e a batata, eu vou vender todos. Ok. Então, bora lá. Bora ver se a gente coleta mais algumas coisas. Ó, aqui já tem das frutinhas novas. Ops. Fico olhando para frente. Deixa eu dar outro zoom out aqui, para a gente poder ver mais ainda para onde a gente está. Onde a gente está, no caso. Detalhe, galera, que eu estou gravando isso aqui sem ter ouvido o feedback de vocês do episódio que foi ao ar ontem, na terça-feira. Então, hoje é quarta, eu estou gravando isso aqui na segunda. Então, amanhã, ou seja, a partir dos episódios de quinta-feira, que eu vou ter o feedback de vocês se o zoom está bom. Se... Tem outra coisa que eu perguntei? Ah, sim. Se dois episódios por dia está bom também. Só tentando manter a arte pescar viva. Eu vou pagar 100 peças de ouro para qualquer pescador que pegue dois desse tipo de peixe, Smallmouth Bass. Boa sorte, Willy. Então, a gente vai ver se a gente pesca dessas coisas. Deixa eu ver... Hoje é a segunda, né? Então, dá para a gente comprar alguma coisa aqui. É o fazendeiro Metal Bear, sim, sou eu. Então, bora ver aqui. Ok. Kale, eu sei que dá bastante dinheiro. Vamos comprar umas cinco. Não acredito que eu... Um, dois, três, quatro, cinco. Haha! É, eu gastei 350 e vendo por 175. Oh, meu Deus! Mas o jogo não dá direito. Não explica direito. Eu cliquei aqui porque eu queria mover. Mas não, você clica, você vende automaticamente. Açúcar, grass, jazz. Acho que eu já plantei algumas jazz, né? E do resto, eu vou comprar dois Cauliflowers. Porque eu ainda tenho tempo para plantá-los antes da primavera acabar. Basicamente, hoje é o último dia que eu posso plantar eles antes da primavera acabar. Bora dar uma passada ali em cima, obviamente, no centro da comunidade. Que é onde eu quero fabricar meu bagulhinho. Está para cá. Opa, tem um negocinho. Eu vou lá depois. Tem outro aqui, né? Ok. Tem mais alguma coisa para cá. Não. Tá. Então, bora vir aqui. A gente, completando esse primeiro, vão abrir dois novos. Um aqui no aquário. E outro aqui. Dois novos para a gente fazer que vão dar recompensas diferentes para a gente. Então, dá para eu fazer esse Spring Forging Bundle. Coloco aqui um. Este. Não precisa ser na ordem, não, viu, galera? Só para ficar bonitinho. Aí, bundle completo. A gente ganhou um balãozinho. Não sei por que esse balãozinho passando aí. E a gente teve uma recompensa, que é 30 sementes de primavera. Então, é bacana eu plantar todas elas o quanto antes. Além disso, vocês podem ver aqui que este carinha aqui está saindo para deixar mais um centro de comunidade, mais um bundle lá em cima. E ele vai deixar outro bundle aqui perto do aquário também. Que, eventualmente, eu vou restaurar todos esses bundles, certo? Gostaria de saber que tem o meu mouse. Tá. Então, o Crafts Room está aqui. Bora dar uma olhada no nome deste bundle aqui. Eu sei que um dos dois me dá uma recompensa muito boa. Que é esse aqui, exatamente. É Greenhouse. Esse Greenhouse aqui, a gente precisa de ter o Spring Crops Bundle, que é uma Parsnip, Green Bean, Cauliflower e Batata. Droga, eu vendi todas as minhas batatas. Ok, dá para eu plantar quase... Acho que dá para eu plantar tudo. O feijão... Tá. Tá, beleza. E o que mais que dá para a gente fazer por agora? Quality Crops Bundle. Esse Parsnip eu preciso fazer... Se não me engano, o Parsnip é do V da Primavera, onde a gente está. Então, eu preciso plantar Parsnip para eu ter 5 Parsnip de ouro para poder fazer esses bundles. Por que eu estou gastando tanto tempo falando dos bundles, galera? Quality Summer, Artisan e Animal. Eu preciso de vaquinhas para ter ovos, ovos de pato, lã, leite de cabra, ovo grande, ovo grande e leite grande. E por último... Uau! Cherry, Jelly... Tá, um bocado de coisa, certo? E esse aqui é do outono, esse aqui do verão e esse aqui de qualidade. Ok, por que eu estou falando isso? Porque isso aqui vai liberar a Greenhouse. E uma dica que eu tenho para vocês... Eu estava lendo bastante sobre esse jogo. Uma dica que eu tenho para vocês é que vocês passem o primeiro ano focado na Greenhouse de vocês. Então, aqui tem um tanque de peixe que a gente, no caso, removeria a pedra gigante que está bloqueando o caminho para algum lugar, que eu não sei exatamente para onde. E aqui a gente tem peixes do rio. Deve ter peixe aqui da... Peixe da noite, peixe do lago, peixe do oceano, peixes especiais e caranguejos e coisinhas. Legal. Certo. Por que eu estou fazendo isso? Falando isso. Porque este aqui, principalmente, a Greenhouse, vai permitir que a gente continue plantando durante o inverno, galera. Porque quando o inverno chegar, a gente não vai ter como plantar nada. Eu quase que achei que eu tinha visto as minhoquinhas aqui que me dão... Que dá para a gente cavucar e achar alguma coisa interessante. Então, no inverno, não dá para a gente comprar muita coisa. Ou não dá para a gente plantar nada. A não ser que você tenha a Greenhouse, que é a estufa. Então, você tem que focar em... Conseguir uma estufa o mais rápido possível. No caso, no final do... Não, calma. Timavera, verão, outono. Do final do outono, para você passar o inverno com a estufa consertada. A estufa, para quem não sabe, é aquele prédio, aquela construção que está lá perto da minha casinha. E que eu estava falando que eu não sabia o que era. Aquela que está meio quebrada, que está dentro da minha fazenda. Então, eu tenho que ir lá o quanto antes. Outra coisa que eu gostaria de fazer... Ah, mas eu preciso de argila. Argila, pedra, dinheiro e barras de cobre. Vou poder fazer o silo. E eu quero fazer isso o quanto antes. Bora descer. Ok. Próxima etapa. E lá no... Lá no... Ferreiro, não. No carinha que vende... É no ferreiro também, eu acho. Eu estou olhando aqui para ver se eu acho alguma minhoca. Estou prestando atenção. Opa, tem... Eu vou pescar aqui, apesar de que eu tinha que ter pescado do outro lado, porque aqui pode me dar Small Moth Bass, se vocês lembrar direito. Me pediram para ter dois peixes desses, né? Ok. Nossa, está demorando. Ok, eu tinha que ter vindo do lado de lá. Porque a aguinha está de cá, então a gente vai ter bônus de pesca dali. Ok, eu quero vir aqui no museu para entregar... Ah! Para... para entregar aquele quartzo. Hora para pescar um pouco. Boa. Eu espero que esse aqui seja um Small Mouth. Vai. Ok. É um Sunfish, droga. Vamos ver se é... Ah, ok. Deu certo. Eu preciso de dois Small Mouth, galera. Eu espero que... Ah, droga, alga? Engraçado que, teoricamente, aqui eu deveria ter bônus, né? Opa! Riftwood. Fala sério, jogo. Está me fazendo... Estamos fazendo gastar energia à toa. Aê! Ok, de novo. Eu espero que esse seja... Ah... Ok. Eu espero que esse seja um Small Mouth Bass. Exatamente. Então, só preciso de mais um. Beleza. Tomara que seja o mesmo. Está aparecendo. Ok, é. Eu acho que é o Small Mouth Bass. Ainda vai ser perfeito, hein? Como é que eu não sei se isso faz... Ok. Dois Small Mouth Bass. É o que a gente precisa para ir lá na... Na loja de peixes vender. Opa! Tem uma... Isso aqui é Dandelion ou... Daffodil? Daffodil. Certo. A gente vai doar o Quarço. No caso, vou colocar aqui que são pedras bonitas. Outra coisa, galera, que eu descobri é que você tem que doar bastante para o museu dele antes dele te dar a chave do esgoto. Tá, deixa eu ver se eu preciso passar... Fazer alguma coisa aqui. Eu... Eu não vou processar as geodes porque hoje eu estou sem sorte e processar as geodes sempre é bom no dia que você tem muita sorte. Dá para comprar um pouco de... Não, não dá para comprar nada porque eu estou sem dinheiro, mas... Ok. Eu vou precisar de carvão e, obviamente, de... de cobre para poder fazer as barras de cobre que eu tanto preciso. Então, amanhã, provavelmente, eu vou ter que dar uma... fazer uma visita ou talvez até hoje se eu sobrar um tempinho. Vou fazer uma visita lá nas minas para... para... para ver se eu acho carvão e minas de... opa... e... minério de cobre. Ok. Opa... Ah, tá. Pera aí. Why? Quest. Fechinho. Willie. Talk to Willie. Dois Moth Bass. Eu tenho dois Moth Bass. Eu tenho mais duas quests aqui. Uma Smelting, que a gente tem que usar a nossa fornalha para fazer uma barra de cobre e a iniciação que a gente tem que matar dez Slimes. E eu tenho que... quinze... Ah, não acredito. Eu podia ter falado com o Clint. Ok, eu vou ter que ir na mina hoje. Clint, você fica... Espero que você fica viva até muito... Até eu preciso falar com ele, não. Aê! Ok, você foi bem. Tá, tá, tá. Aqui está a sua recompensa. Parabéns. Então... Nossa recompensa foi 100 de ouro. Excelente. Dá para a gente comprar algumas sementes para a gente poder plantar e ganhar mais dinheiro. Eu quero plantar batata. Eu quero plantar... Quer dizer, eu tenho batata? Acho que eu tenho. Eu quero fazer aqueles bundles da... da primavera. Esse negocinho aqui é bom, só que o roxo é melhor ainda. Se a gente tivesse encontrado. Mas tudo bem. Qual que é o bundle da primavera aqui na greenhouse? Que é... Spring? Ah, só preciso de uma batata, uma parsnip, um feijão verde e uma cauliflower. Cauliflower eu vou ter em breve. A batata eu também... Ah, eu não... Ele não comprou meus peixes. Ele não pegou os peixes para ele. Isso é meio que ruim. Por quê? Porque eu vou ter que vender eles. É só eu clicar aqui. Tá, vendeu o peixe. Os dois peixes e o coral. Tá, tem 397. Se não me engano, a loja do Pierre fica aberta até 9. E onde que fica o tal do Clint? Ah, mayor, saloon, blacksmith. O Clint fica ou no blacksmith ou no museu. E ele mora... Não tenho a mínima ideia onde ele mora. Não é no trailer. É, eu vou ter que olhar depois onde que ele mora. Clint, Clint, Clint. Ah, dá um disfarça. Dá para eu saber quem que é Clint. Clint, Clint. Social Clint. É o cara, o ferreiro. Tá. Óbvio que é o ferreiro, né? Está precisando de minério de ferro. Vai ser outra pessoa? Bora passar lá só para ver até quando ele fica aberto. Tudo bem que eu estou gastando um pouco de tempo vindo aqui, mas tipo, se for 8 da noite, sei lá, 6 da tarde... Ah, já está fechado, velho. Na verdade, eu ainda poderia... Não, eu posso... Ele fica até tarde da noite lá no... É... Lá na... Como é que é o nome daquilo, gente? Salão. No salão. Foi mal, galera. Está difícil pensar hoje que hoje... Ai, hoje eu tive um dia cansativo. Muito cansativo. Mas que bom que Star de Uvelli dá para a gente relaxar um pouquinho. Olha os dois aqui que bonitinho. Dando uma olhada aí na cidade. Par romântico e tal. Ok. Não tem nada para cá. Beleza. Foco do nosso dia. Primeiro, vamos ver o que dá para a gente guardar aqui. Eu vou pegar o quartzo. Não, vou deixar o quartzo aí. Eu vou deixar a vara de bambu. Vou deixar a matéria e a pedra. As geodes. Isso, 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 isso. Vou ficar com o defodil. Vou ficar com a alga. Vou ficar com isso aqui para eu comer alguma coisa. Não vou precisar da scythe. E talvez eu precise do machado. Então, vou ficar com ele. Vou organizar isso aqui. E vou organizar isso aqui também. Não, calma. Eu quero matar slimes. Certo. Então, mas antes de matar slimes eu quero ver... Eu quero pegar cobre. E... Tá, eu tenho que começar. Quebrando é... Opa, achei já. Beleza. Cara, sério que não tem... Tô vendo nenhum cobre até agora. Eu tenho que matar algumas slimes. A primeira é aquela ali. Tá, quartzo. Beleza. Isso aqui não me dá cobre, né? Essas slimes são chatas. Ei. Ok. Ok. Matei. Ainda ganhei a saída. Vou matar ela porque a gente tem que matar 10 mesmo. Bora descer. Até agora nenhum minério de cobre. Tá, pelo menos a escadinha desse nível está... Está aberta. Minério de cobre ele tem uma... umas... umas pedrinhas diferentes. Ok. O melhor jeito de matar esses negócios é encurralar eles. Mas... Quando não dá, né? você tem que... Ai, ai, ai. Ih, eu tô lento. Ok. Nossa, gente. Sério? Tá, bora minerar o que dá pra gente minerar, então. Infelizmente, não vai ter cobre. Será que o jogo... Ah, acho que é porque hoje eu tô sem sorte. certeza que é porque eu tô sem sorte hoje. Ali tem o primeiro cobre, cara. E se não me engano, isso aqui vai dar só uma... uma ore de cobre. É. É... Tem mais uma ali. Bom que chegando até lá eu pego mais pedra. Duas dessa. Ótimo. Minha energia tá indo embora, né? Ah, foi dois Copper Ore. E já são o quê? Oito e vinte da noite. É, com certeza eu não vou... Droga. Eu não vou conseguir pegar todos os Copper Ore que eu preciso até... até o final do dia. Então eu vou mudar de estratégia. e vou... matar as Slimes. Quantas eu puder até eu perder a minha... Até eu perder a minha energia toda. Minha energia é a minha vida, né? Porque na verdade bater com a espada não gasta... Ok. Um pouquinho mais pra frente a gente consegue... um dano constante aí. Tá. Opa! Tem Minericop sim nesses outros lugares. Será que é essas douradinhas aqui? Quanto de... Eu tenho quatro Minericop só. Não precisava de... 15. Será que tem aqui? Não. É. Esse é o problema de sair de casa sem sorte, viu galera? Se você acha que horóscopo não dá em nada... pence duas vezes. Bora descer mais um andar. Já são 10 da noite. E eu tinha que ter... Ah, tem um pouquinho de Minério de Cobre aqui. Tá, bora vazar. Depois eu termino de matar essas... essas slimes. Peguei um pouco de pedra. Ok. Bora sair da mina. Vou deixar minhas... O que é que eu vou deixar aqui? Eu vou levar a Copper Ore. Com certeza. Vou levar minhas... Isso aí tudo. Vou deixar... meu machado. Vou levar isso aqui. Vou levar minha pedra. Minhas Geodes. Meu quartzo. Vou deixar a Bug Meat. A Slime. O Carvão eu vou levar porque eu vou processar esse minério de cobre. E eu acho que é só, né? Certo. Bora descer. Já está bem de noite. Eu vou ter que comer algumas coisas para recuperar um pouco a minha energia porque... Eu quero plantar alguma coisa ainda, né? É, mas eu tinha que plantar. Tinha que plantar hoje. Porque se eu não plantar hoje, não vai ter tempo para eu plantar as Cauliflowers, eu acho. Na verdade, vai sobrar um dia, né? Ok. Mas já são 11h20 da noite. Eu não sei se dá para a gente plantar e regar e fazer tudo tão rápido assim. Mas vamos tentar, né? A gente está aqui e é para tentar. Eu vou pegar... Ah, então aqui. Deixa eu organizar. Não preciso da pedra aqui. Não preciso disso aqui. Preciso do Copper Ore. Eu vou comer o Daffodil. Vou comer a alga. Isso aqui eu não vou comer. Salmon Berry. Eu vou comer uma e deixar 8 para vender. O quartzo eu vou guardar. Eu não sei para que eu preciso de tanto quartzo, mas já que existe. E eu vou plantar primeiro as Cauliflowers e depois as Kale Seeds. Aí eu preciso de... Não vou precisar disso. Não vou precisar disso. Ok. Tá, então para pegar o Copper Ore a gente gastou automaticamente ali um... Ok, eu preciso da Hole e da Warring Can. Tá, a gente gastou automaticamente ali um carvão, certo? E eu com certeza vou querer fazer... Eu sei que você está com sono, Metal Bear. Eu sei que você está com sono, mas aguente. Aqui tem... Cadê, cadê, cadê? Opa, já teve uma barra de ferro. Beleza. Cauliflower. Preciso de duas. Tem umas ali embaixo. Bora plantá-las aqui. Não sei para que eu fiz aquilo ali, né? E as Kale Seeds eu preciso de mais cinco. Bora fazer elas aqui. Hello? Uma, duas... Ok, cinco. Bora comer isso para a gente recuperar um pouquinho de energia. Já são que horas? Uma da manhã. Ok, mais um pouquinho de energia. Bora pegar o regador e, obviamente, regar. Ruim que sem luz, obviamente, a gente não consegue enxergar muita coisa, né? Tá, reguei tudo que eu precisava. Amanhã eu planto o restinho. A gente teve uma atualização no nosso jornal. E bora comer aqui. Oh, bora comer não. Bora pegar isso aqui. Vai, cadê? Depend the Mine. Eu já ganhei a recompensa automaticamente? Parece que sim. Ok, não vou enrolar muito não. Bora dormir pela noite. Ok, chegamos no nível 2 de fazendagem. A gente está mais proficiente com o regador e mais proficiente com a enxada. A gente pode fazer uma cerca de pedra e a gente pode fazer uma máquina de maionese. Por incrível que pareça. Isso aqui está parecendo cada vez mais com o factório. E a gente também pode fazer um sprinkler. Só que esse sprinkler aqui é bem básico. Não vale a pena você usar. O que vale a pena é você atualizar o seu regador primeiro. Opa, oit... Ah, droga. Esqueci de vender meus outros negócios. O que vale a pena é você atualizar o seu regador. Ok, foco do dia. Primeiro a gente vai ver... Eu espero que eu esteja com sorte. Amanhã vai estar assalarado. Os espíritos estão em bom humor hoje. Então, hoje eu vou voltar para a mina pegar bastante minério de ferro, de cobre. Hoje eu preciso de fertilizar algumas coisas. Então, bora ver o que eu vou vender. Tá, isso aqui eu vou guardar. O que mais que eu vou guardar? A barra de cobre. Isso aqui eu vou plantar. O blue jazz eu vou guardar. Drift to the trash. Tá, não dá para eu gerenciar isso aqui agora. Não sei para quê. Então, quartzo. Quartzo eu vou guardar também. Não tem necessidade de eu ficar com isso não. Isso aqui vai ser minha comida. Tá, pode ficar ali. E pedra, geodes. Ok, eu já estou com sorte e também vou quebrar meus geodes. Tá, ok. Vou deixar minha pedra aí porque eu vou pegar bastante pedra lá na mina. Bora fazer. Fertilizante que eu preciso de... Dois seps. Ok. Sep. Vou pegar todo o sep que eu tenho e fazer bastante fertilizante. Dá para eu fazer... Tá, se apertar shift e clicar nas coisas você faz de 5 em 5, tá? Eu vou fazer tipo uns 50 e vou guardar o restante do sep. Ué. Eu tenho a impressão de que isso é bem... Bem pesado. Deixar o copper ore aqui comigo. O sep vai. Ok. É, pelo jeito tem um limite de peso que não dá para a gente saber exatamente qual que é, né? Pelo menos eu não vi. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Tá, deixa eu pegar isso. E bora fechar e eu vou fazer outra... Outra coisinha dessas daqui. Tipo... Outra dessa hole. Ai, ai. Eu faço um negócio para não fazer desse jeito e aí eu vou lá e faço exatamente do jeito que eu não queria. Ai, dá para eu pegar argila. Legal. Para mim a argila era só de pedra. Apesar de que não faz sentido, né? Mas tudo bem. Nada precisa fazer sentido. Tem uma cartinha ali que eu não vi ainda. Opa, mais argila. Ok. Eu estou vendo que eu vou fazer isso aqui por bastante tempo. Eu tenho dois... Eu vou quebrar isso aqui porque está me incomodando. E eu tenho dois beams aqui. Green beams que dá para fazer o negócio da comunidade. O que eu preciso mesmo? Green beam eu já tenho... Eu não tenho batata. Eu não tenho parnsnip. E eu... Cauliflower eu vou ter. Mas ok. Eu tenho 30 dessas. Esse aqui tem 9. 9 da... Preciso de 3 desse. Ou seja, eu vou ter que usar isso. Depois eu tenho que arar mais um espacinho. Bora arar, tipo, aqui. Sempre faça de 3 em 3, galera. Vai melhorar quando você comprar o sprinkler. Quando você puder fazer o sprinkler. Você coloca o negócio no meio. E também depois vocês vão ver que algumas atualizações te deixam bem... É bem interessante você fazer 3 por 3 assim em seus lugares de plantação. Hello. Ok. Porque eu tenho a impressão que eu devia ter lido aquela carta ali antes. Beleza. E mais umas dessas aqui. Lembrando que isso aqui vai gerar coisas variadas. Caro Metal Bear, como você está como você está indo, querido? Eu senti tanto a sua falta desde que você saiu, foi embora. Eu espero que a vida na fazenda é tudo que você esperava. Com amor, mamãe. PS. Te mandei seus cookies favoritos. Obrigado, mãe. Opa, tem outra... Caro vizinho, eu espero que você esteja se sentindo à vontade na sua nova casa. Estou escrevendo para te dizer que a loja do Pierre está agora vendendo fertilizantes. Por que você não passa por lá e vê se você pode comprar uma dúzia ou duas de caixas? Certo. Preciso de... Ah... Não acredito. O fertilizante eu tenho que colocar antes de eu plantar. Fica aí a dica para vocês. E outra coisa, eu tenho a impressão de que isso aqui os corvos vão poder pegar. Bora fazer mais um espacinho aqui. Principalmente porque fica mais perto e eu vou ter que plantar muita coisa. Ok, então a gente tem que adicionar o fertilizante no solo antes de plantar as plantas. Certo? E aqui eu vou ter que plantar parnsnip e vou apontar o resto das coisas também. Deixa eu colocar o fertilizante no restante do solo porque esse negócio é pesado. Peraí, não, não. Calma, eu acho que estou fazendo besteira porque talvez quando eu voltar depois de um dia ou dois o fertilizante ainda está lá, ainda bem. Mas talvez quando eu voltar mais tarde... Opa, 90 de energia? Bacana isso aí, hein? Bora pegar isso aqui e bora sair correndo. Destino 1. Eu ia falar o Pierre, mas eu realmente preciso ir no Pierre primeiro. Bora passar no Pierre pelo menos para ver se tem alguma quest. Acho que eu vou na mineração. Próximo aniversário da Pam, que é a doidona lá da bebida. Os mons conhecidos como Slime estão destruindo o equilíbrio... Destruindo o equilíbrio elementar. Eu gostaria que um aventureiro entrasse nas minas e matasse seis desses monstros. Facinho para mim, cara. Sou mestre de matar Slimes. Robin, ei, você precisa de material ou de plantas, passa lá no meu shop, na minha loja. Bora já entregar o que a gente precisa aqui para os quality... Na verdade, eu posso só clicar aqui. Tá, eu preciso de um green bean. Ué, eu já estou... Precisa de... Precisa de clicar lá, né? Fala sério. Para a gente perder um pouco de tempo. Ok, então, crop quality... Ok. Batata eu não tenho, cauliflower também não. O outro que eu preciso... Crops de qualidade, milho... O milho... Tá, isso aqui são de outras temporadas. O melão, a pumpkin e o milho. Melão, a abóbora e o milho. Parece que esse melão meio rosa é meio diferente, né? Ok. Bom, tendo tudo o que eu preciso, eu já tenho um pouquinho de argila. Eu gostaria de ter mais, porque se não me engano, eu preciso de 10. E já para me preparar para quando eu tiver as 5 barras de cobre para eu construir meu silo. Assim que eu construir meu silo, vai dar para eu roçar toda a minha fazenda, porque aí eu vou guardar toda aquela grama em feno, vou transformar toda a grama em feno e vou poder alimentar meus futuros animais. Por enquanto, eu não tenho animais, mas... Ah, outra coisa que eu devia fazer era uma cherry bomb, porque eu preciso de 4... Ok, 4 de cobre e 1 de carvão. Beleza. Hora de guardar a roupa de trabalho. Vou falar nisso, driftwood, você vai ficar aqui para eu te jogar fora. geode fica, machado fica, roo fica, isso fica, feijão, isso... Opa, esse aqui é dourado, está vendo? O clay vai ficar também, copper ore, eu vou ficar com ela. Fertilizante fica, tocha fica... E eu vou pegar a espada e só... Eu vou levar uma tocha, na verdade. Ok, deixa eu só organizar. Ah, peraí. É, essa aqui também fica. Certo, isso aqui vai embora e... só. Beleza, bora ver... Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu queria saber quais dessas que me dão cobre. Teoricamente, deveria ser as laranjadinhas, né? Ou é aleatório? Tem uma chance pequena de que todas essas me deem cobre. vem. Caraca, cadê a escada? Ah, eu podia ter usado elevador, né? Na verdade, eu acho que isso é... Não, mas eu acho que mais valioso eu cortar isso aqui, porque eu estou querendo pedra e... Opa, achei já. Estou querendo pedra e cobre, né? E aí é bom que a gente acha no meio do caminho. Eu espero, né? Claro que se demorar a achar eu vou estar lascado. Opa, botamos a saída, ok. Ah, fala. Ah, não, dá para eu quebrar isso aqui. Ó, já tem um pouquinho de cobre ali. Cobre eu preciso para fazer as barras, viu? Não é mais para fazer aquela quest, porque aquela quest já era. Perdi a época da quest. E eu tenho que matar os slimes também. Opa, já achei. Ok, tá, fica contra a parede. E você também gostaria de te matar, mas tem que dar a volta, né? Musiquinha. Nossa, minha energia está quase acabando. Mas ainda bem que eu tenho muita coisa, tipo, eu tenho a coisa da mamãe. O que é isso? Oh, isso, o que ele está deixando cair? Não sei, né? Talvez as pernas dele? Parece, porque é muita pedra. Aí, o que que ele... Nada. Deixa eu cair nada para a gente. Ok, deixa eu matar essas duas slimes. Quantos slimes que eu ainda preciso? Preciso de matar mais quatro e mais duas. Então, mais quatro slimes, vou terminar tudo. Essas duas slimes já vai me dar a guilda de aventureiro. Lembrando que minha saúde, eu tenho que me preocupar um pouquinho com ela. Ok. Beleza, alga. Deixa eu cortar isso aqui, que é cobre com certeza. Ok, matei duas. Eu preciso só de matar mais uma. Deixa eu abrir esse negócio aqui. E aí, eu vou ter que comer o cookie da mamãe para poder... para poder... recuperar minha energia, né? Será que consigo quebrar isso aqui antes da minha energia morrer? Yes! Caramba! E bora terminar de quebrar as coisas. Eu ainda tenho umas algas, tem aquela frutinha, tem muita coisa aí para eu cortar, para eu quebrar. Eu só preciso de matar mais duas slimes e eu vou embora. O que é isso? Cristal da terra? Uau! Beleza. Provavelmente esses cristais da terra vai ter algum bundle de... É... Bundle de minas. Bundle de combate. Provavelmente alguma coisa assim. Morre! Por que você está me dando dano constante? Só porque eu estava em cima de você? Uau! Beleza! Só preciso de mais uma slime, né? Deixa eu cortar esse negócio aqui porque ele dá muita recompensa. Ok, minha energia está quase ficando vermelha. Preciso de matar mais uma slime e eu posso ir embora. Aqui é o quinto andar. Bora matar você. Eu acho que eu poderia... Hoje eu estou com sorte. Bom, pelo jeito a sorte não influenciou tanto aqui não, né? Influenciou um pouco no sentido de que eu achei o cristal de pedra, mas não sei quanto isso é influenciado para baixo. Quanto isso é influenciado pela sorte. Ah, detalhe, se eu conseguir chegar no nível 10, será que a gente consegue chegar no nível 10 hoje ainda? Ah, dá para eu pegar muita coisa até chegar lá. Estou no nível 6. Vou focar no cobre e nas pedras grandes. Eu acho que aquela... Aqueles maisinhos que aparecem eles são porque eu estou com sorte. Ou não, não tem nada a ver. Tá, até agora nenhum inimigo novo. Se eu chegar no nível 10 eu posso pegar o elevador depois para o nível 10. Vai facilitar bastante a minha vida para frente. Opa, beleza? Opa, isso aqui é diferente. Daqui a pouco vai chegar o ponto que eu vou ter que... Ametista, ó. Eu sei que a... Ai, calma. Eu sei que a... A mulher do cabelo roxo lá gosta de ametista. Ok. O que mais que dá para comer? Salmon Berry. Para comer algumas. Bom que para comer eu pauso o horário, né? Nossa, falando nisso o episódio já está de 46 minutos. Deixa eu... Ok, já são 6 e 40? Mas acho que ainda dá tempo da gente fazer... Nível 7 dá tempo da gente... Não. Essa área está cheia de monstros. Para eu passar daqui, galera, eu vou ter que fortalecer um pouco mais. Então, bora matar os monstros. Tem... Ah... Eu cancelei a quest. Ai, ai, ai. Ok. Um de carvão que eu preciso. Cancelei a quest porque eu cliquei naquele ícone ali pensando que ia voltar. É o cansaço, galera. Me perdoem. Estou muito cansado mesmo. Minha cabeça está doendo. Minhas pernas... Enfim. Pegar o Geode. Ele não vai conseguir processar o Geode hoje. Já passou do tempo. O fertilizante eu vou voltar. Esse aqui eu vou voltar. Esse aqui também. Isso, isso, isso e isso. Pegar esse aqui também. Eu vou deixar a tocha, a espada, a carne e as slimes. Cara, eu não acredito que eu cancelei a quest, velho. Era 240 de ouro. Prevejo as pessoas me xingando nos comentários. Então, eu ainda tenho um bocado de energia. O que é isso, gente? Olha que legal. A mulher sai para cantar, tocar, terça-feira às 7h40. Tá. Tem um pouquinho de coisa que dá para eu pegar e vender, né? Sempre bom. Dinheirinho grátis. Ainda mais essas coisas aqui. Ainda mais essas cebolas. As cebolas são bacanas. Eu preciso de mais o quê para... Não é isso que eu quero. Eu quero... Crafts Room. Construction. Fall Forging. Summer Forging. Exotic. Tá. Isso aqui eu vou ter que ir para outro canto do mundo para fazer... o tanque. Eu vou dar um atrasado em fazer ele. É. Ah, eu precisava de Parnesnip. Tá. E eu vim por aqui. Droga. Eu vou voltar lá no Pierre. Será que eu chego lá em uma hora? Acho que eu chego, né? Porque daqui na... Eu consigo chegar na mina em uma hora. No Pierre, com certeza, eu chego. Tem que chegar lá antes das nove. Eu preciso comprar Parnesnip. Eu preciso comprar Kale. Eu preciso comprar... Cauliflower já tem. Eu preciso comprar batata. E o que mais? Tá. Eu vou deixar para ver isso aqui depois. Vamos entrar primeiro. Corre, corre. Uai. Ai, ai, ai. Ah, tá. Isso aqui deve ser porque ele vai me vender fertilizante hoje. Bem-vindo ao Pierre. Posso te ajudar? Cara, eu já te conheço. Tem 10 horas. Quem é esse? Morris? Todo mundo olhando. Venham e peguem, rapazes, cupons de 50% de desconto na Joja Mart. 50%? Bom, alguém vai querer? Todo mundo. Coitado. Todo mundo foi embora. Ah, vai falar que eu vou embora também. Mas eu não posso bater esses preços. Eu vou ter uma... Vou ter prejuízo. Deve ser tão difícil para você para perder seus consumidores leais desse jeito. Você pode culpá-los? A corporação de hoje é claramente a escolha superior. Em breve, a cidade inteira vai perceber isso. Coitado. Ok, vá. E eu quero comprar minha parte. É isso que eu quero. Oito de 50... Cadê o... Cadê o Pierre, gente? Não acredito que o Pierre não está aqui. gente, eu não... Esse jogo é muito... Esse jogo faz coisas com a gente às vezes. Ah, ainda bem que dá para a gente pegar quest novo. Nossa. Espera aí, mas tem limite de tempo? Vejo as quests aqui. Dois dias. Ok. Então amanhã dá para eu voltar lá e matar mais... mais monstros. Não creio. Provavelmente eu vou ter algumas parence nip desse... Dessas mixed seeds que eu coloquei. Estou considerando fazer algumas mixed seeds. Acho que não tem não para fazer, né? Para eu plantar aqui, mas ok. Leak. Bora vender. Vender isso, isso, todas essas. Daffodil. A ametista eu não doei ainda. Ok. Vender essa, vender essa. Isso aqui eu vou doar. Quarto isso eu vou vender. E o resto... O resto é resto. Eu tinha que ter algum pouco de carvão, né? Onde eu acho carvão mesmo? Já que eu não vou plantar nada... Deixa eu organizar isso aqui por ferramenta. Deixa eu cortar algumas árvores. Eu não lembro onde eu pego carvão. Deve ser de árvore, né? Não lembro exatamente. Não. Não é de árvore. Talvez essas árvores pequenas? Cara, esse jogo ele quebra as pernas da gente às vezes. Fala sério que tinha que ter a animaçãozinha para eu não comprar meu Parnsnip e perder meu fertilizante ali. Não sei se eu vou perder na verdade, né? Mas o fertilizante também é barato, né, galera? Dá para eu fazer mais rapidão. Ainda mais cortando essas árvores aqui que eu estou cortando. Ok. Chega por hoje. Eu já me frustrei demais com as coisas erradas do jogo que eu fiz errada. Vou guardar o fertilizante, guardar a pedra e a madeira. Argila, eu tenho quase 10. Ah, dá para eu pegar o carvão e fazer barras de cobre. Dá para eu fazer 3. fibra eu vou guardar, maple seed, tudo isso aqui eu vou guardar. Ametista e cristal eu vou guardar para levar amanhã. E beleza. Tá, então aqui eu preciso de colocar um copper ore. Vamos esperar rapidinho. Eu vou cortar o vídeo, galera, para voltar só quando a gente tiver feito todos os copper ore. Ok. Coloquei o último copper ore aí. Eu vou me preocupar com isso só amanhã. por enquanto eu vou dormir, galera. Bora ver aqui o que a gente vai ter ganhado. Ganhamos, ó, mais um de mineração. A gente pode fazer uma escada. A escada é bem legal. Dá para você fazer uma delas e colocar no chão da mina para você descer um nível imediatamente. Ganhamos nível 1 de combate mais 5 de HP e a gente pode fazer um anel resistente. 40 de farming, 352 de forging, mineração. Ok. Ganhamos um pouquinho de dinheiro. Agora é o 17º dia, galera. E eu vou encerrar este episódio por aqui com esse canto do galo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Stardew Valley. Fiquem ligados para mais aqui no canal. Hoje à tarde tem mais episódio e até o próximo vídeo. Falou!